Música Essa é ainda uma das salas iniciais e é bem bonito ali com as flores que tem tudo a ver com a frida e as flores coloridas tudo colorido e bonito as flores envolvidas e essas caveiras coloridas também tem tudo a ver com a chica e frita Olha pra cá a imagem Música 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 Já essa sala retrata a questão do acidente Música 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 As radiografias, esses detalhes de flores, devem ver os detalhes e as radiografias, e as questões físicas de todos os outros, nada de sensação. Essa aqui é uma montagem da feira, da exposição muito legal, moderna, sobre como ficou a questão do acidente no momento. E ela até descreve que foi tanta coisa que não tinha como descrever, sobre o momento de tantas coisas acontecendo. E foram tantos efeitos do que ela sentiu, tantas coisas envolvidas, tantas fraturas, não tinha como ela descrever no seu momento. E aí está retratando todo esse ponto aí, o corpo e a fragilidade do corpo no momento do acidente. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL